Olá, minhas lindas, meus lindos! Vou mostrar pra vocês hoje como que eu faço a organização. A organização é feita assim, eu coloco essas dobraduras aqui, ó, dobro a camisa pequenininha e vou colocando assim, ó. Então, fica bem mais fácil do meu marido achar cada camiseta que ele quer, a cor, o modelo que ele deseja. Muito fácil de guardar. Esse método que eu uso aqui, ele é muito bom, viu, gente? A gaveta não fica bagunçada. Olha que linda que fica, tudo arrumadinho, tudo dobradinho e bem fácil de localizar cada peça que o meu marido deseja. E o mesmo eu faço com shortinhos dele, ó. Aqui também tem camiseta, né, aqui embaixo, que ele já usou bastante. E os shorts é a mesma coisa. Espero que vocês tenham gostado. Bora lá ser feliz e correr atrás dos sonhos.